Abismo de Rosa Abismo de Rosa, os quatro primeiros compasso Nós vamos fazer o mi com o sétimo e deslizar Certo? Os quatro primeiros compasso Faz o mi com o sétimo e desliza Depois nós vamos tocar com anular, médio e indicador A primeira corda solta Depois a gente faz esse acorde aqui Que é um lá sustenido diminuto Desliza novamente Toco com anular, médio e indicador Depois volta para o mi com o sétimo Desliza Mesma coisa, anular, médio e indicador na primeira Agora um harmônico na quinta Primeiro compasso Meia pestana de três cordas na quinta casa O dedo três vai na quarta corda, sétima casa O polegar vai tocar a quinta, o indicador a quarta O médio e a terceiro, anular a segunda Nós vamos tocar juntas Tocamos juntas Depois toca a primeira corda Certo? Repetindo Agora O que nós vamos fazer? Abaixar o dedo dois Aqui na sexta casa Segunda corda Abaixou o dedo dois na sexta casa Segunda corda Nós vamos abaixar também o dedo quatro Na oitava casa Na segunda corda Aqui a mão direita Nós vamos tocar o polegar Indicador e médio na segunda Terceira e quarta corda Nós vamos tocar juntas E depois puxar o dedo quatro aqui Vai ficar dessa maneira Toca juntas Segunda, terceira e quarta E puxa Depois toca a primeira novamente Agora Tira o dedo dois Toca a segunda, terceira e a quarta O polegar, indicador e médio Depois a primeira Repetindo esse primeiro compasso Vai ficar dessa maneira Bem lento Início Primeiro compasso Segundo compasso Os quatro compasso Falando as notas Bem lento Para aprender Sol, Dó, Mi, Dó, Ré, Mi, 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 Ré, Dó, Mi, Si, Lá, Sol, Fá, Fá, Sol Início da música Se ela perguntar O primeiro compasso Dedo dois Na décima segunda casa Na corda um Nós vamos tocar com o indicador Tocando e apoiando na corda seguinte Depois na décima primeira casa Com o dedo um Aí toca o pão médio Com o sação com apoio Repetindo Agora traz o dedo quatro Na décima quarta casa Tocando junto com a sexta corda Depois toca o indicador e médio Na segunda e terceira Agora abaixa o dedo dois Numizinho Aqui ó Agora faz uma pestaninha Na casa sete Tocando a primeira corda Toca a primeira corda Abaixa o dedo dois Na oitava casa Segunda corda Então aí a gente tocou O início E o primeiro compasso Repetindo Primeiro compasso Segundo compasso Fá maior Terceiro compasso Terceiro compasso Quarto compasso Início Primeiro compasso Primeiro ao quarto compasso Primeiro compasso Primeiro compasso Teniro compasso April Prim programming P certezamerÁ Próximo Primeiro compasso Trestiro compasso Tocando Primeiro compasso Amém.